Horizon Zero Dawn foi sem sombra de dúvidas um dos maiores jogos lançados para Playstation 4. É um jogo incrível, com uma história incrível e um mundo tão vasto que chega até a dar água na boca só de falar dessa maravilha. A chegada dele ao PC é magnífica, fantástica e para alguns, tipo eu, chega a ser preocupante. Afinal, será que esse jogo vai rodar no meu, ou no seu computador? O jogo vai vir com gráficos melhores, frame rate destravado, entre diversas outras opções que não eram possíveis no Playstation 4. E que também não serão possíveis no meu computador. Os requisitos mínimos do jogo já foram anunciados e hoje, no primeiro episódio desse quadro que eu batizei de specs, vou analisar o hardware necessário e te dar uma noção do que você irá precisar para rodar ele no seu computador. Só lembrando que esse quadro não te ensina a rodar o jogo no seu computador. Aqui, a gente vai apenas te dar uma visão do que você precisa para que ele rode sem fazer nenhuma gambiarra. Mas se você é dos meus e o vídeo de Horizon Zero Dawn já tiver saído aqui no canal, eu deixei um card aqui para você ver o passo a passo para fazer esse jogo rodar até uma torradeira. O processador recomendado é um Intel Core i5-2500K, um FX-6300, o que é bastante coisa se pensarmos que é comum as pessoas terem um Pentium ou um Dual Core, por exemplo. Ambos são antigos, o Intel Core i5 sendo de segunda geração, e o FX-6300 sendo um processador que na sua época era um dos melhores que a AMD podia entregar, mas que hoje pode ser até um gargalo nessa sua configuração. Em comparação com os processadores mais novos da AMD, a série FX é bem ultrapassada. Então, caso você tenha um processador da série FX-6300, FX-8300 para cima, ou um Ryzen mais atual, você está muito bem servido. Você pode enfrentar problemas como gargalos utilizando o FX-4300, ou inferior a isso, tipo um A4 ou um processador da série A mais fraquinho. No lado azul da força, falando da Intel, o i5 citado é de segunda geração. Levando em conta que a evolução entre a segunda geração e a terceira dos processadores da Intel não foram tão significativos, temos a mesma margem para quem possui o i5 de terceira geração. O mesmo ocorre na quarta e vai mudar apenas na sexta geração, onde o i3 pode, é o que tudo indica, dar conta do recado. Para resumir, se o seu processador não for de sexta geração, vai de 5 para cima, e 5 para baixo, tipo um i3, um Pentium, talvez não rodem. Lembrando que processadores de notebooks são bem mais fracos que de desktop. Isso significa que essas informações podem não se aplicar ao seu computador. Isso se agrava caso o seu processador da Intel tenha um U no final do nome. Uma comparação é o processador que eu usava no quadro bits lá atrás. O nome dele era i3-4300U. O U significa Ultra Low Profile. E era bem comum em computadores que consumiam menos energia, tipo notebooks. Agora falando da placa de vídeo, eles recomendam uma GTX 780 a uma Harden R9-290. Essas placas, olhando para o mais comum atualmente, tem uma capacidade mais ou menos equivalente a uma GTX 1050 da Nvidia, que por fim é equivalente a uma RX 460 a uma RX 560 da AMD. É bem difícil você não conseguir rodar com uma das placas que eu citei, já que a GTX 780 é muito antiga. Mas nem pense em usar uma placa de vídeo integrada. A placa de vídeo integrada só roda se você assistir o quadro bits, tá? Aí roda... Nossa, roda que é uma maravilha. Roda ó... Uma maravilha. Só fazendo um adendo, essas especificações são da própria desenvolvedora, então pode ser que represente o que eles acreditam que seja o ideal para o jogo. Talvez você consiga rodar com um hardware mais simples, mas o que eu estou citando aqui são os ideais. Só para vocês não virem me cobrar depois, eu estou avisando, eu estou avisando. Referente ao mínimo exigido de memória RAM, são 8GB, o que sinceramente eu acho que... É ótimo para os padrões atuais, que tipo qualquer jogo está pedindo isso hoje em dia, então sem sobra de dúvidas você tem que ter pelo menos 8GB. Eu já vou avisando, hein? 8GB já está ficando meio capenga, daqui para frente talvez 16GB seja mais ideal. Por fim, os outros dados como sistema operacional são padrão. Não roda em Linux nem Mac, e exige um armazenamento de 100GB livres no HD. Se você for baixar o jogo, eu sempre recomendo pensar em pelo menos uns 10 ou 15GB a mais do que eles anunciam, até porque tem uma atualização ou outra que aumenta bastante isso aí. Então minha recomendação pessoal é ter no mínimo aí uns 110, 115GB livres só para ele. Bom, eu vou ficando por aqui. Deixa o seu like, se inscreve, e não esquece de clicar aí no sininho que me ajuda bastante, tá bom? Não esquece de deixar o seu comentário aí embaixo. Qualquer comentário, até mesmo uma piadoca aí, eu ia adorar, tá? Além de me ajudar, eu adoro ler os comentários de vocês. Bom, é isso aí. Até mais, meus bruxos. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.